Olá, eu sou Edivaldo Costa, apresentador do Defesa Agora e vou mostrar para você tudo o que está acontecendo aqui na segunda edição da SC Expo Defense, uma feira de tecnologias e produtos de defesa. O evento tem o apoio institucional do Ministério da Defesa e reúne empresários e representantes das Forças Armadas, promovendo a integração com a indústria e centros de tecnologia. Na abertura do evento, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, destacou a importância da base industrial de defesa para o desenvolvimento tecnológico e para a geração de empregos. O Ministério da Defesa, além de outras iniciativas, tem atuado em prol do fortalecimento da BIT, com o propósito de contribuir e de estimular um ambiente de negócios que permita ao setor privado cumprir a sua vocação de gerar emprego, renda, tecnologia em nosso país. Acompanhe as nossas mídias sociais e saiba mais sobre a participação do Ministério da Defesa e das Forças Armadas na segunda SC Expo Defense.